Pessoal da banca, aí, você é o nome dos caras, tem dois caras lá, B1 e B2, cara, velho, o gordinho tá tirando onda agora, meu irmão, quem fala o que quer, escuta o que não quer, não adianta dizer que o cara é chato, que o cara é isso, que o cara tá perdiando, não, ele tá atrás das coisas que vocês disseram, e tá batendo na tecla, porque aí o tipo saiu pela culata, né, bateu na bota, acho que furou a bota, então vamos dar o César, que é de César, né, pediu a chuva, pai, tem que aguentar a lama, então se o cara tá tirando onda com vocês hoje, saiba levar, não leva o coração não, pô, saiba levar na esportiva, tá nervoso, todo mundo nervoso, o cara foi ligar pro Cristian Alamba pra confirmar a posta, o Cristian Alamba mandou o cara ir pra aquele campo, cara, cara, tem que nervo, meu irmão, tu que falou, chato, tá nervoso, agora, não leva pro coração não, pai. Bem claro aqui, esse tipo de conduta, esse tipo de linguajar aí, que alguns falam, eu não concordo, certo, eu sou mais do, mais antigo um pouquinho, sou mais do respeito, sou daquela brincadeira mais sadia, mas os caras não sabem brincar, né, e agora quando estão na desvantagem, né, o gordinho tá certo, o gordinho pode falar o que ele quiser, velho, falar do que quiser, meu irmão, e agora vai ter que ir, tem que aguentar, vai ter que aguentar o gordinho, e outra coisa, e não adianta ir pra internet confirmar a posta, chega lá dentro e não confirmar não, por isso que eu sou muito calado nos bastidores, não faço nada pela internet, não, o pessoal quer fazer pela internet, e tem que fazer aqui, ó, aqui, fechou, tudo certo, tudo ok, então vamos pra internet pública aí, é assim que se faz, mas os caras querem fazer do outro jeito, então agora aguenta, pai.